Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Okamidem Então como sabe eu estou no período de prova de novo Nesta semana está complicado mas eu não vou deixar de trazer pelo menos um vídeo A prova de sexta feira ia ser jogada para quarta mas por causa de uma pessoa Não tenho certeza se eu vou ter prova na sexta ou não que vai complicar um pouco Mas só para não ficar tão enrolado eu pretendo trazer pelo menos amanhã O vídeo do Kung Fu Panda e eu acho que do Mario Vou trazer do Kung Fu Panda e do Mario E se der eu pego e trago os outros vídeos do Normais Hoje foi o dia de prova mesmo então Estou gravando bem tarde, já são quase 11 da noite Acabei de chegar em casa ainda, não tive aula ainda que demorou para acabar Então eu pretendia trazer mais de um vídeo hoje mas não vai dar tempo se eu quiser postar ainda o vídeo Então no último episódio voltando para a Vila e a Cuxi Finalmente curamos de vez a menininha Um final feliz aí, a menininha vai poder ver quantos fogos de artifício ela quiser Graças a medicina do Dr. Barba Azul e do Barba Vermelha Então está aqui a família dela, ela pode ir Vocês foram os melhores fogos de artifício que já vi, não posso esperar pelo próximo ano Igualmente Eu amo bons fogos de artifício, um show Então o que eu falei, eu fiquei de visitar o resto da vila agora aqui Então a gente vai fazer isso E vamos começar a caçar os demônios para poder fazer novas armas Sacanagem, aquele baú ali eu pegaria ele com o Kuro Ou se eu estivesse vindo aqui mais cedo quando o Kuro estava em um grupo ainda Então eu vou visitar aquele conjunto de casas que está ali Vamos ver esses negócios Ruin que é muito chato você juntar aquela espécie de demônio Mas... Sake Divino Estaram assim... Opa Esse lugar ficou bom Água limpa Grande vento O que eu preciso para fazer o Sake Aquele cão seu é bom para as pessoas Valeu Opa, mais experiência aí Mas tristemente No meu caminho para cá um demônio roubou todos os meus ingredientes Sake Eu realmente estava esperando fazer um saque de qualidade Podemos ajudar você Vamos pute Nós vamos achar esses ingredientes Realmente? Bem, aqui é uma lista de tudo que eu perdi Desde que foi um demônio você pode ir no vale rã né Interessante São três ingredientes É cara Para sua sorte eu já estava planejando caçar uns demônios Para poder Fazer umas novas armas Agora eu estou com um novo escudo solar Bem, não é bem escudo solar Já que o O Escudo solar era o primeiro A gente atualizou agora Ele é o escudo Será que eu não lembro o nome dele? Será que eu não lembro o nome dele? Vamos ver aqui Ele é Refletor da pureza Hummm Espelho perfeito que queimam mal Oh De volta não Aí esse negócio Ficar jogando vários jogos diferentes E ficar mudando os botões O hotel Um pássaro É Esses animais Eu estou aqui Pra Tem até uma bosta Pra pegar o demônio que matou minha família Mas Eu tenho fome De um jeito ruim Vê Eu não quero sair assim Você vê Porque na meio que eu posso vencer Eles tomam do vazio É o que você disse pra ele Eu não tenho comida Esse lugar é incrível É muito pra se ver Eu sei que eu terei um bom tempo aqui Valeu O que você disse pra ele É porque a gente entende Porque é o Tibi que está falando com eles Exorcismo Machuca demônios Quando ele dá espadada Ela vai pra Ela dá uma envergada pra trás Quando ele joga o escudo Ela pega e dá um mortalzinho pra cima E os animais estão alugando quarto em Pote dourado O famoso pote dourado Opa Tem uma descida aqui Quer dizer que se eu vender Vai valer bastante? Ah É o apartamento Do Do cara do Saki Sorte dele É que eu estou Eu vou planejar Eu vou ir atrás do De demônios Só que o que ele quer Está no vale rana Vem Pote vamos voltar Minha filha você não viu que tem gente Pedindo ajuda e você quer sair daqui? É uma casa que sempre está terminando de comer É uma casa que sempre está terminando de comer É um lugar mais bonitas Vivem lá agora Eles estavam procurando por um cachorro branco Nós temos nosso hotel funcional Dizem que apenas dormir uma dessas camas Cura muito dos problemas Eu acho que as coisas estão parecendo bem Vem para Ekuxi Nossa a vila finalmente Ele criou o serviço de um Oh meu filho você vai fazer tudo isso Ah Eu não visitei essas coisas Essas casas aqui ainda Eu não vou fazer A gente vai fazer tudo isso Pô A Kagu quer voltar para a ilha dos comuns Ah Aquele pequeno lobinho Que você está andando Ajudou a garça Que eu conheço Elas estavam indo muito bem Voando como você não acreditaria Obrigado por ajudá-la Eu quero mostrar a você minha gratidão Mas eu devo fazer as preparações primeiro Não vá lá em cima Até eu estiver pronto Você deveria voltar depois Certo? Tudo bem Não pense em subir lá put Certo? Ta bom Vou respeitar Vou respeitar a mulher Mas ai que horas que a gente vai voltar aqui? A Kagu quer que eu leve ela de volta Se eu levar ela de volta Será que o Kuni volta? Ei Olha o Tanuco Safado Graças a aquele cachorro ai mostrando meu mapa Eu pude fazer Chegar ele aqui Nunca pensei que chegaria aqui sozinho Ah Parece que você fez um Coisas boas put E ai Safado Não foi você que Ah você me encontrou cachorro E a próxima vez eu esconderei mais profundo Muitos lugares para escolher Um chapéu para isso Ah Ele vai ficar fodido de mim? É Essas ervas fariam uma peça interessante Então eu tenho que ficar procurando o Tanuco Safado Só que a Kagu é aquele que eu leve ela de volta Eles não estão aqui porque eles foram ver o seu objetivo físico Ela ficará realmente brava se deixarmos algumas pegadas Bem eu já estou feliz que a gente conseguiu salvar a vida da menininha do vulgar né Infelizmente eu sou aquele tipo de cara que se sente mal se a gente deixa para baixo um NPC Não sei Na verdade agora eu estou procurando o Tanuco Safado Quero ver se ele está se escondendo em outro canto da vila Ah ele aqui Ah você me encontrou cachorro? Dá para saber esconderia em um negócio Não e meio que foi na cagada que eu achei ele Mas obviamente que ele deve estar em outra casa É Já que eu estou aqui eu já vou olhar essas por aqui mesmo Deixa eu ver eu acho que ele estava na outra casa dele Não posso subir no segundo andar porque eu prometi para a mulher Aqui foi onde eu achei ele a primeira vez Acho que eu não volto para o mesmo lugar É para cá ele não veio Talvez ele esteja lá no hotel Talvez ele esteja lá no hotel Vamos para cá primeiro Bem eu acredito que ele fique na parte de baixo então Mas qualquer coisa vamos dar uma olhada aqui primeiro Agora é meio cara de pau de falar Pintura de um... assim que você entra Que interessante Gurd é um... É um negócio que o povo usa para guardar água Ou bebida ou as coisas do tipo Eu tenho que derrubar isso aqui Porque seu safado ele pode se esconder dentro de um armário Eu tenho que derrubar isso aqui Porque seu safado ele pode se esconder dentro de um armário É ele não veio para o hotel Qu coexistence Dois Existe Custos Dois 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 Vai pra cá não tem uma casa Também é que o tiba é muito devagar e o estilo dele é muito estranho, eu não mudo de direção Se eu olhar, se eu colocar para o lado ele muda meio que em diagonal, é como se ele fizesse um movimento completo de giro Agora será que ele se esconde nessas áreas também? Nesse aqui não fala nada E aí E aí Eu vou para o vale rana sozinho Procurar esse Me envolve o cara Ah ele aqui Sinto muito bro Eu darei de volta os medos que eu peguei Você quer o resto do loot de volta também? Acho que você quer Tudo bem, é duro mas você conseguiu Ah achamos o tanuki Olha Pata do gato da sorte obtida Esse item ajuda a achar mais dinheiro Só que nesse jogo dinheiro não é problema É Nada mais de roubar Coisas para mim Pelo menos colocamos ainda o tanuki no caminho certo Achei que a gente ia morrer de procurar as coisas Agora eu não sei o que eu faço Se eu vou lá para o vale rana Ou se eu levo ela de volta para a área dos comuns Não Acho que eu vou andar um pouco mais com a cagu Ela que aguente Será que dá para eu pôr vale rana Usando o teleporte É porque a gente não está realmente longe É porque a gente não está realmente longe Porque a Vila Iacuxi fica no Campo Xinchu Ah mas infelizmente Mas dá para ir lá Direto para o Campo Xinchu A gente vai direto para o lado da árvore Não Mas infelizmente Agora eu tenho que ir para... Será que essa loja está funcionando agora? Ah opa Você está funcionando Bem vindo Gostaria de ver minhas Mercadorias Fala sério Tem uma... Olha lá A entrada da Vila Iacuxi ali Nem fui longe Agora o problema É que o... Ah parte dos demônios Eu preciso de uns 15 Ou 14 Ou até mais Doce de demônios Eu preciso de 4 pedras de demônios Ah Só que seria mais legal Se eles falassem Ah pata da gata da sorte Eu equipei Eu não estava equipado não O problema É como saber como pegar o... Por que a pele que vai ser complicado Por que vai ser complicado Ai que bosta, esqueci que eu tenho que matá-los no foco de foco de corte. Fala sério, ninguém liberou nada. Pô, esperava que pelo menos, sei lá, me dessem um... Eu não entendi porque que o Suzano ficou segurando, se agora está aberto direto a... A porta para o Valerana. Meu amigo marcador, tu está aqui cara. Bem-vindos. É, tu está ganhando, tentando ganhar vida. Qual que tu tem para me vender? Você não quer vender uns pedaços dos demônios não? Isso aqui é divino. Ah, e você? Ah, eu estou com tanta fome. Se eu tenho algum lanche com você, esses humanos sempre tem a melhor comida. E sempre tem muito dela. Eu preciso achar onde estão andando. Ah, vai para a Vila Iacuxi, já tem animais alugando casa lá. Muitas pessoas, eles ficam muita comida. Preciso estar lá ontem. Vai lá marcador, vai lá. Com certeza saiu com pressa. E aí, vocês dois falaram sobre alguma coisa? Vocês dois falaram sobre alguma coisa? Mas tá ai meu povo, acho que eu vou deixar por aqui. Esse aqui vai ser o episódio de hoje. Se não, não da tempo de eu postar ainda hoje. Então, a gente deu mais uma explorada ai na Vila Iacuxi. É... Recebemos ai o pedido do cara que faz o sake para encontrar os ingredientes dele. Que a gente vai fazer no próximo episódio aqui no Vale Rama. E fizemos ai a caçada ao Tanuki sem vergonha. E mudamos ai os meios de vida dele. E de quebra ganhamos ai a pata do gato da sorte. Então, a gente pode... É, esse gato da sorte acho que é um dos negócio do Japão. É um gatinho que fica patinha para cima. Simboliza... Você vai ter boa sorte no dinheiro ou coisa assim. No caso aqui faz a gente ganhar mais dinheiro mesmo. Então, no próximo episódio vamos ai recuperar os itens do cara do sake. E sair atrás ai das partes dos corpos ai dos demônios ai. Para a gente poder fazer as novas armas. A espada da luz e o... Acho que é o... O rosário da purificação. Mas a gente continua ai no próximo episódio. Então, até la tudo de bom. E fui!